Fala galera, tudo beleza? Estou trazendo aqui pra vocês produtos HLX que você encontra no shopping.moto.com.br É só você acessar, os links vão estar aqui na descrição A gente recebeu aqui esses produtos pra testar aqui no uso diário, né? A gente tem aqui a calça HLX Que ela tem essas proteções aqui no joelho e nos quadris também Então é uma calça muito bacana pra você usar tanto no dia a dia Quanto em viagens também Porque pro dia a dia ela tem a aparência de uma calça jeans comum Você não vai ter aquela calça que você tem que chegar no trabalho e se trocar, por exemplo Porque tem uma calça que é toda preta, é muito quente, enfim É uma calça bem legal e se você se incomodar Eu, quando chego no trabalho, eu continuo com as proteções Mas você pode simplesmente abrir aqui o velcro dela E tirar a proteção Que aí você vai estar com uma calça comum Mas o legal dessa versão aqui, dessa calça É que ela tem essa elasticidade aqui no cavalo Muita gente acaba usando calça jeans E acaba rasgando no cavalo Por causa da costura E essa calça aqui, ela tem bastante elasticidade Então é uma calça recomendada pra você usar no dia a dia Ela te protege Ela tem aqui a proteção também nos quadris também É uma calça bem bacana de você usar pro dia a dia Temos aqui também a Balaclava HLX Pro É bem indicado pra você usar no dia a dia Porque ela protege você de sujeira também Aqui você tem muita fuligem Então você pode até ver que aqui tá meio escurecido Aqui, que essa balaclava é bem clara Você consegue observar a sujeira nela Então, além de proteger você contra sujeira, fuligem Ela também ajuda na proteção térmica Então, além de proteger você contra resíduos, insetos Proteção térmica e suor Ela também te ajuda o que? Aquele espaço da sua cabeça, na nuca Que às vezes entre a jaqueta e o capacete fica exposto Ela vai proteger você também contra queimaduras Então é um item bem legal de ter Pra usar tanto no dia a dia Quanto em estrada, viagens, na pista, enfim Seguindo aqui, a gente tem uma camiseta aqui Uma segunda pele de manga curta da HLX Que é recomendado usar com o manguito Que aí fica mesmo como se fosse uma segunda pele completa Com manga comprida, né? E esse item é bem interessante você usar mais em viagens E uso em pista, que no dia a dia não é muito recomendado Porque isso aqui vai te manter a temperatura do corpo estável Então você pode até suar e tudo mais Mas ela mantém a temperatura do seu corpo Então isso é muito importante Daí você vai em uma viagem longa E aí você sofre muita variação de temperatura E você pode até sofrer um mal estar Então a segunda pele vai te ajudar nisso Então você vai usar ela Primeiro você veste ela E depois você veste a sua jaqueta Por cima, a sua luva, enfim É um item bem bacana O tecido dela sempre é um tecido fino, né? Elástico E ela é muito confortável de se usar Pra finalizar aqui, vou falar da luva Que a gente também pegou pra testar Essa luva aqui, modelo Café Racer Custom É uma luva bem legal, ela é de couro Então ela tem um estilo bem bacana Ela é muito confortável Você consegue ter bastante mobilidade Ela tem uma proteção aqui nos nós dos dedos, né? É uma luva que protege bastante Tem essa proteção aqui no punho também Que é na palma da mão, desculpa Então essa luva aqui, ela tem um reforço também Perto do punho aqui na palma da mão Que ela ajuda no caso de queda A primeira coisa, o primeiro movimento que você vai fazer Vai ser esticar a mão pra se proteger quando você for cair Então normalmente a parte que machuca É essa parte aqui da palma da mão Então se você tiver sem luva Você vai fazer um belo de um estrago Aí dependendo da luva, se ela for muito fina E não tiver esse reforço que você encontra aqui Nessa luva da HLX Você vai sofrer um pouquinho Então essa luva é bem bacana Porque ela é confortável A sua mão, ela se mexe com conforto Você não fica... Tem luva que você veste Que a mobilidade da mão fica reduzida Não é o caso dessa luva aqui Então é isso pessoal Esses produtos HLX aqui você encontra no shopping.moto.com.br Os links aqui na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo realmente Deixe seu like Compartilha com os amigos nas redes sociais Inscreva-se no canal E também se você gosta de ver foto Bacana Inscreve Segue a gente lá no Instagram Curte a gente no Facebook Você vai ficar sempre bem atualizado Com as notícias do mundo das duas rodas Então essa é uma luva muito confortável Estamos prontos Estamos prontos Vamos Waze Vamos Waze